Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com todos, comigo tá tudo bem. E o vídeo de hoje é de maquiagem e eu vou usar essa paletinha da NYX que eu comprei. E eu não testei as sombras, não sei a pigmentação, mas simplesmente eu tô encantada pelas cores dessa paleta. E também porque eu quero fazer uma maquiagem usando outros produtos da NYX, além dessa paleta. A base Total Control, mas essa aqui é a número 21. Eu fiz uma review dessa base aqui, mas eu falei da número 22, que é um pouco mais alaranjada. E a 21 ela tem um tom um pouquinho mais frio, então eu acho que ela vai ficar melhor na minha pele em relação à tonalidade. Também eu quero usar essa paletinha aqui, que foi a Raluca que me deu no meu... de Natal. Ela me deu de Natal essa paleta. Também testar o primer de sombras. Então eu estou aqui com alguns produtos da NYX que eu quero fazer a maquiagem pra vocês e que vocês vejam como é que fica. Também quero testar, vou aproveitar e testar com vocês essa paleta pra ver como é a pigmentação. As cores vocês já viram que são lindas, então sem enrolar, se você quer ver a maquiagem, quer ver como é que são os produtinhos da NYX, continue assistindo esse vídeo. Então pessoal, eu estou super curiosa pra testar essa base aqui, tá? Eu realmente quando eu vi, depois que eu publiquei o vídeo, eu fiquei olhando assim, vocês viram? Muitas pessoas falaram que a pele ficou super, super, um acabamento muito bonito, que ela ficou assim super legal na minha pele. Sendo que vendo o vídeo eu ainda tenho um assismo com a tonalidade. E teve um rapaz que comentou que, desculpa, eu não sei, não estou lembrando do seu nome agora, ele realmente falou que o tom ficou muito alaranjado. Era uma coisa que eu já tinha, né, já tinha percebido, então eu que já estava com vontade de comprar a número 21, resolvi comprar a Total Control número 21. Hoje eu não vou aplicar com a esponjinha, tá? Eu vou aplicar com o pincel mesmo. Eu já falei desse pincel, eu acredito, ele é um kabuki, um kabukizão, vamos dizer, em diagonal da Sephora. Eu comprei porque vem a indicação desse pincel que ele é próprio pra bases muito líquidas, então vamos ver, né? Eu não gosto de aplicar essa base com o pincel, eu já testei com outros pincéis, não gostei. Pode ser que com esse kabuki aqui dê certo, mas vamos lá. Não vou usar a esponjinha porque a esponjinha tá muito suja, então eu vou usar ela só mesmo pra poder fazer o contorno, tá? E deixa eu prender aqui, gente, porque eu acabei de arrumar meu cabelo, mas não tenho condições de ficar com ele solto enquanto eu faço a maquiagem, né? Então, e eu já passei o protetor solar, já passei o hidratante, né? E olha a pessoa arriscando. Não coloquei o lencinho hoje, ó, tô querendo muito sujar essa blusa hoje, hein? Acho que já tá bom. Então, eu vou dar uma espalhada com o pincel, volto aqui pra vocês e até vou colocar uma imagem do vídeo anterior em que eu falo sobre a base número 22, pra vocês verem a diferença de tonalidade, tá? Então, pessoal, aqui está a número 22 da Total Control. O que eu posso dizer é que realmente tem uma pequena diferença na tonalidade, sim. Vocês podem perceber que não ficou aquela coisa, assim, escandalosa, um pouco alaranjada. A finalização dessa base é sensacional. Eu demorei um pouquinho pra aplicar com o pincel, porque eu tenho que ir espalhando, dando batidinhas, pra que fique uniforme, não fique nenhum marcado, assim, do pincel. Mas, enfim, né? O resultado é sensacional essa base. Então, eu vou colocar aqui pra vocês, eu falando no vídeo anterior, pra que vocês vejam a diferença entre a base número 22 e a base número 21 da Total Control. Dá pra perceber que esse aqui fica menos alaranjado, fica um pouco mais uniforme com a minha pele. E agora, pessoal, eu vou preparar a minha pele com pó, com um pouco de contorno, e vou deixar a parte da paleta só, né, a parte do primer, a parte dos olhos, pra que vocês vejam, tá? Não vou mostrar todo o processo de pele, porque eu já mostrei em outros vídeos, também, pra que não fique muito longo, tá? Então, vou arrumar aqui minha pele e volto depois pra gente ver a maquiagem dos olhos. Pronto, já preparei minha pele super rápida, tá? Não fiz nenhum tipo de técnica de iluminar, bem que eu fiz, eu simplesmente usei a base, passei o pó, um pouco de contorno, um pouco de blush, pronto, tá? Porque o negócio hoje é ser rápido, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de perto essa paleta aqui, coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui pra vocês. Isso. Eu tô numa dúvida, pessoal, porque, assim, essa paleta, ela é muito legal pelas cores, que são mais neutras, assim, são cores mais escuras, mais aquelas básicas, que são esse marrom, esse meio que vinho aqui, e eu já percebi que cada sombra tem o seu pó, vamos dizer. Deixa eu olhar aqui. Essa sombra combina com essa daqui, mate, tipo, é cintilante, mate, cintilante, mate. Então, essa é a dupla, tem essa dupla aqui, deixa eu ver, exatamente, tem essa aqui, e tem essas duas. Do lado de cada cintilante tem uma base mate parecida, eu acredito que é justamente pra você fazer as combinações. Então, eu tô em dúvida entre essas quatro aqui, essas oito, entre essas duplinhas aqui. Eu não sei qual que eu vou fazer, mas, primeiramente, vamos testar a pigmentação, tá? Essa base, essa base não, essa paleta, eu acho que ela foi, se eu não me engano, eu acho que ela foi 80 lei, exatamente. Eu disse pra vocês que as paletas não são tão baratas, então ela foi com volta de 75 reais. Vamos ver se a pigmentação compensa, né? Eu estou em dúvida, eu acho que eu vou usar... Acho que eu vou usar essa daqui. Então, deixa eu primeiro testar a pigmentação. Tem essa daqui, cintilante, tem essa daqui, essa daqui, as mates, que são essa. Essa e essa daqui. São cores bem, vamos dizer assim, cintilantes, as mates são muito bonitas, mas, assim, eu acho que poderia ter uma pigmentação um pouquinho melhor, tá? Então, assim, como eu já estou, assim, preparada e eu também estava atrás de um primer de sombras, acredito que com o primer vai ficar mais legal, tá? Então, eu vou abrir aqui. Ele vem bem lacradinho, o primer, ó. Vem com um plásticozinho aqui. Primeira vez que eu vejo um primer que tem um plásticozinho, que cobre bonitinho a parte de cima, eu vou abrir aqui, tá? Primer aberto, todo bonitinho. Ele tem uma cor, assim, meio beige. Essa é a cor 03, tá? Mas, quando eu vi lá, eu vi um primer que era um primer à prova d'água, tá? Que evitava que a sombra caísse e tudo mais se molhasse. Tinha esse primer aqui, beige. E tinha um primer preto, né? Eu acho que tinha um branco também, mas eu preferi usar esse aqui. Então, deixa eu limpar aqui o meu dedo. Vamos ver como é que é, né? Colocar um pouquinho em batidinhas pra não ficar... Ai, esse primer é o ideal, ó. Esse primer é o ideal, gente. Que bom. E ele é muito bom, viu? Ele espalha super bem. Esse primer espalha super, super bem. Gostei mesmo. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. Super gostoso. Ele espalha super bem. Eu tinha um primer da Avon que, se eu não espalhasse ele rápido, ele secava e ficava meio que craquelado. Ele era bom porque ele fixava bem a sombra. Dava uma... Deixava cor mais forte, mas ele não era muito bom, assim, na consistência. Sabe? Não era muito legal. Então, eu vou usar esse daqui, tá, pessoal? Que eu gostei mais. Esses dois aqui. E eu não falei pra vocês, desculpa, que essa é a paleta Ultimate, tá? É a Ultimate, da NYX. E a paleta, a cor da paleta é neutros quentes, né? Warm neutrals. Então, é aquela paleta de neutros, mas em tons mais quentes. Então, eu vou dar uma aplicada. Vou aplicar aqui. Eu vou fazer... Uuuuh! Pessoal, vocês podem ver. Eu espero que vocês possam ver. Eu não quero aproximar tanto assim, não, mas... Nossa! Ficou muito bom. Vou trocar de pincel. Tô com o pincel mais fofinho agora, que eu acho que ele fica melhor pra esfumar. Nossa! Muito bom! Espera aí... Hum... O primer é muito bom. Já deu uma cor mais vibrante, assim, na... Na sombra. Vai ser uma maquiagem super simples, tá, gente? É porque eu realmente queria mostrar mais a paleta. Então, o primeiro ponto é que, sobre a pigmentação... Hum... Precisa um pouco de... Precisa um pouquinho de primer pra poder dar uma corzinha a mais. A pigmentação não é lá essas coisas. E eu acho assim, sabe, gente? Eu acho que uma sombra tem que ser pigmentada principalmente pro nosso som de pele. Porque senão não dá pra ver. Então, não é que seja frescura da minha parte. Eu acho que a Nix tem produtos maravilhosos. Mas... Hum... Pra pele negra, a pigmentação tem que ser porreta. Porque senão não dá pra ver nada. O que eu posso dizer é que é uma cor muito, muito bonita. É um terroso, assim, queimado, lindo. Depois eu vou colocar só um pouquinho de... Uma corzinha mais escura aqui. Só pra dar uma esfumada. Mas vocês... Dá pra ver, né? Aquele que vocês possam ver. O que eu gostei dessa paleta é porque eu achei que o... Os tons, assim, são quentes, né? Tem a combinação... Cada sombra mate tem a sua cintilante do lado pra ajudar na composição. Tipo, você não tem muita certeza? Já vem a sombra metálica e a sombra mate. Já uma do lado de um da outra pra não ter erro. Então aqui está. Vocês podem ver que tá um tom quente. Mais discreto. E agora eu vou aplicar aqui no meio a cintilante, né? Nossa, que lindo, gente. Eu espero que essa maquiagem fique direita. Porque o espelho tá meio longe. E eu sou daquelas que tenho que estar com a cara, assim, no espelho mesmo. Pra poder... Pra poder ver direitinho e maquiar bem. Hum, linda essa sombra, gente. Linda. Essa sombra aqui é linda. Ela é linda. Linda, linda, linda. Nossa, adorei. Adorei, adorei, adorei essa sombra. Tô colocando só aqui no côncavo, tá? E a sombra que faz far com ela. Essa daqui eu apliquei só mesmo na parte de cima. Depois eu vou vir só com um pouquinho de... De... Uma sombra vinho. Que eu vou usar o meu blush da MAC. Tá? Pra poder só dar um esfumadinho, assim. Porque pra mim sempre tem que ter um esfumadinho, assim. Pra dar um... Pra fechar, sabe? Pessoal, adorei. Olha aqui. Dá um ponto de luz, né? Aqui nessa parte. E o primer ajudou bastante, bastante, bastante. Vocês viram que aqui não aparece quase nada. Mas aqui nos olhos eu espero que vocês possam ver. Porque eu vejo... Já dá pra ter uma... Você já consegue ver a cor melhor. E agora eu vou vir com um pincel fofinho. Deixa eu ver se eu acho um pincel mais fofinho. Tá aqui. Esse pincel é mais fofinho do que o que eu tava. Pra poder usar essa... Esse blush da MAC. Da MAC. Que eu uso com contorno também. Uso como blush. Ele é bem, assim, multiuso. E vou... Só dar um esfumado bem levezinho aqui. Só pra dar um escurecimento nesse canto. E os olhos já estão prontos. Assim, não tem nada. Eu não quero fazer nada muito exagerado hoje, tá? Porque eu vou sair no parque com os lados. Então eu não quero sair toda exageradona no parque. Então eu vou agora... Eu vou ajeitar os olhos depois, tá? Pra vocês verem o resultado final. Mas eu quero mostrar pra vocês... Essa... Esse set, esse kit que a Raluca me deu. Que tem quatro sombras. Esse aqui, essa sombra é um marrom com dourado. Ou é com cobre. É muito lindo. Uma preta, uma bem marronzinha. E uma mais bege. O iluminador. E um blush, tá? Esse blush aqui. Que é um... É um bem begezinho, assim, bem clarinho. Eu, pra aplicar agora. Que eu tô com um blush bem discreto. Eu usei esse blush aqui da Quindice Berenice. Que é o Vigné, tá? Então, umas batidinhas com aquele... Com aquele blush do kit. Algumas batidinhas com o blush da Quindice Berenice. Pra não ficar muito rosa. Porque, queridos... Esse blush aqui, ó... Ele é muito pigmentado. Então não rola. Tem que tomar muito cuidado. Não cria, tipo... Aquele look chinelado na cara, tá? Então eu vou usar... Porque eu tô afim de usar... Esse iluminador. Esse aqui é o iluminador. Tem um batom também. O batom a cor é muito bonita. Mas ele é um pouco difícil de aplicar. Porque você passa... Tem que esperar secar um tempo. Porque se você passar uma camada... E quiser logo passar outra... Simplesmente vai tirar a camada que já tava antes. É um pouco complicado esse batom, assim. A cor é linda, mas eu vou curtir muito... É... A qualidade, vamos dizer assim. Então eu vou usar o meu pincelzinho de iluminar. E vou arrochar... No iluminador. O iluminador não é tão potente, não. Eu consigo ver aqui no espelho, mas eu não sei se vocês podem ver esse iluminador. Eu tô vendo daqui o iluminado, tá gente? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô vendo o meu rosto iluminado sim. Mas ele é bem discretinho, não dá pra ver muito não. E pronto. Pessoas, aqui está. Tá com o iluminado aqui, tá certo? Está com o iluminado aqui, eu não sei porque... Eu não sei, eu não tô conseguindo ver o iluminado aqui. Esse aqui... Até que dá pra ver melhor. E é bem simples. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Não vou aplicar o delineador. Vou aplicar os cílios postiços. Depois eu volto pra gente passar o batom, que eu estou em dúvida em qual batom. Mas vai ser um nude com certeza, tá? E agora eu estou aqui no dilema pra saber qual cor eu vou escolher. Mas eu acho que eu vou escolher essa daqui. Essa daqui é da... Esse... É um... É um batom mate líquido. Ela é da Rimmel London. Esse batom, né? E eu vou colocar... Eu gostei muito. Não sei se eu vou colocar um brilhinho depois, eu vou ver. A cor desse... Desse batom mate... Deixa eu ver aqui. Urban Affair. É a cor 860. Tá? Da Rimmel London. Estou repetindo, porque eu falei muito bafurida. Essa paleta da NYX, ela é muito bonita. Realmente, assim, simiu muito, porque é muito bonita mesmo. Eu adorei essa paleta. Tem as cores quentes, mais neutras, que eu simplesmente adoro. Eu não sou muito de sombra colorida, apesar de eu ter paletas coloridas. Eu não sou muito de sombra colorida. Mas, como eu falei, né? É preciso um primer. O que as cores não achei tão pigmentadas assim. Mas, é para isso que tem o primerzinho. E o primer da NYX é muito, muito bom. Tá? Então, aqui está o look completo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Se você tem alguma paletinha da NYX, se você tem um primer da NYX e quer dizer o que acha, escreva aqui nos comentários. Se você estiver passando pela primeira vez, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Então é isso, meus amores. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.